Olá, aqui é o Victor Palandre, nesse vídeo vamos analisar uma das marcas mais em alta do momento, uma das pastas de amendoim mais interessantes, que o pessoal mais quer provar, está patrocinando até mesmo a atleta, que é a Naked Nuts. Então elas têm aqui no site três opções, vamos analisar todas elas, tá? Então aqui temos cookies com chocolate, 450 gramas, sem adição de açúcar, não contém glúten, como todo amendoim. E a porção de 15 gramas, então, vem 82 calorias, 4 de carbono, 0,4 de açúcar, 3 de proteína e 5,6 de gordura, ou seja, uma tabela show de bola, uma tabela dentro dos parâmetros de uma pasta de amendoim. Nos ingredientes a gente tem amendoim, claro, chocolate ao leite, zero açúcar e biscoito triturado, zero açúcar. Então provavelmente é uma pasta um pouco mais crocante, mais saborosa, eles não quiseram deixar com aquele sabor, né, tão salgadinho do amendoim, e aí encaixaram um chocolate zero açúcar e um biscoito zero açúcar, que foi interessante porque não mexeu muito na tabela, ficou uma tabela ainda sem exceder as calorias que uma pasta de amendoim normalmente tem. Vamos ver se são todas iguais, né? Tem o chocolate branco, amendoim com chocolate branco, 84 calorias, tabela muito parecida, então também manteve amendoim, chocolate branco, eritritol, nenhuma alteração significativa. E wafer de chocolate. Wafer de chocolate também 89 calorias, nenhuma mudança significativa também. Dentre os ingredientes a gente tem amendoim, chocolate 50%, vegano zero açúcar e coco ralado. Então em vez de colocar o biscoito, comprovavelmente a pasta de amendoim, essa é vegana, né? Deixa eu ver aqui se eles falam. É, eles não falam se é vegano, a pasta em si, mas acho que é, né? Por quê? Chocolate vegano, coco é vegano, amendoim é vegano, né? É uma pasta de amendoim vegana e o coco deve dar um... deve deixar mais crocantezinho também, deve ficar gostosa essa pasta de amendoim. E o legal é que também não acabou excedendo o total calórico. Ou seja, as três pastas são muito parecidas, qualquer uma que você comprar em relação à tabela não vai impactar na sua dieta, tá bom? Então é só você encaixar direitinho os macronutrientes pra você aproveitar os sabores aí da Naked Nuts. Aqui embaixo eu vou deixar o link pra você tá vendo a pasta de amendoim que você quer comprar, com ótimos preços. E qualquer dúvida, só entrar em contato. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.